benefícios e direitos que um trabalhador que sofre acidente também. E o trabalhador que está mais exposto a isso, ele está exposto acima do limite permitido pela lei e pode estar exposto a riscos físicos, químicos, biológicos e radioativos. E às vezes o trabalhador nem tem uma proteção correta para o tipo de trabalho que ele está exercendo. Então, ou a proteção que ele pode ter é o equipamento de proteção individual, EPI, ou o equipamento de proteção coletivo, que é o EPC. Vou passar para o meu companheiro. Boa noite, meu nome é Eliana. Eu vou falar sobre o que é a silicose. A silicose é uma doença no pulmão causada pela inalação do pó de sílica. A sílica, na verdade, é poeiras e partículas do corte de pedra. A silicose é a doença ocupacional mais antiga que se conhece. Desenvolve-se através dos trabalhadores que estão expostos à inalação do pó de sílica durante muitos anos. Os trabalhadores de altos riscos são os trabalhadores dos mineiros, os operários de funções, os operários de construção de túneis, os cortadores de erinite de granito. Eu vou mostrar agora para vocês como é fácil a contaminação através do pó de sílica. Olha, para vocês verem como é fácil, porque são poeiras. Então é muito fácil você se contaminar. Ela só aparece, dependendo do grau mesmo, em torno de 10, 20 ou 30 anos de exposição a esse contato. Porque esse pó aqui vocês podem ver que é uma contaminação rápida, mas ela demora anos a se desenvolver. E quando se desenvolve, em muitos casos, ela é incurável mesmo. Vou passar agora para a Daniela, que ela vai falar para vocês sintomas e diagnósticos.